Gente, olha só, dois acidentes com ônibus foram registrados em Belo Horizonte nesse fim de semana. Um deles foi no bairro Califórnia, na região oeste. Califórnia? Região noroeste, gente. Noroeste. O veículo bateu numa loja de peças. O outro foi no bairro Goiânia, região leste de Belo Horizonte. Um ônibus bateu no muro de uma escola. Vamos lá. Parte da lateral do muro da escola estadual Luiz de Bessa ficou destruída com a batida. O ônibus desceu à rua descontrolado, depois de apresentar problemas mecânicos. Pela manhã o ônibus estragou e a motorista optou por deixar o ônibus parado aqui. Solicitaram a manutenção. Iniciando a tarde, o rapaz da manutenção veio e ele cometeu um erro gravíssimo. Ele pediu a ela que ligasse o ônibus, ela perguntou por duas vezes se ele tinha certeza que era para ela ligar. Ela foi e falou, você tem certeza? Ele tem, pode ligar. Ele tinha colocado uma pedra de calçamento nas rodas traseiras junto com os pedaços de pau, né? Para segurar o ônibus. Na hora que ela ligou o ônibus, o ônibus desceu direto. Ela foi muito guerreira porque ela evitou um grave acidente aqui. Ficam crianças aqui brincando. Carla mora perto da escola e foi até o local para tentar entender o que havia acontecido. Segundo ela, o funcionário da empresa tentou tirar o coletivo antes da chegada da polícia. Só que a comunidade, ela zela pelo patrimônio escolar. Então eu ouvi, cheguei nele e falei, você não tira o ônibus daqui sem a presença da polícia militar. Nós acionamos a polícia, demorou um pouco, a BH transveu e deu a ordem que não retirasse o ônibus enquanto a polícia não comparecesse aqui no local. Nós fomos verificar ali, não tem o gancho de segura do cinto de segurança da motorista. Ou seja, se o ônibus estivesse um pouco mais para trás, ela teria sido arremessada, ela morreria na hora e poderia matar uma pessoa. Infelizmente, essa empresa, os ônibus estão estragando demais aqui, principalmente nesse morro. O mesmo rapaz que fez a manutenção há três semanas atrás, ele deu manutenção no ônibus, ele parou lá em cima e a pessoa teve que voltar de réu motorista às pressas. A frente do ônibus ficou bastante danificada e o veículo precisou ser rebocado. Funcionários da BH trans estiveram no local para controlar o trânsito, enquanto o coletivo não era retirado. A rota dos ônibus no bairro precisou ser desviada, o que causou transtornos. Eu acabei de vir no outro ônibus e, devido a esse acidente aqui, o motorista tentou desviar o caminho e acabou com o ônibus agarrado lá embaixo também. Quem depende do transporte coletivo na região reclama dos problemas frequentes. É uma vergonha esses ônibus aqui do bairro Goiânia. A gente fica 40 minutos, uma hora durante a semana, não passa ônibus e quando passa, quebra. Teve um dia aí que, num horário, quebrou três ônibus. Então, os moradores estão sofrendo muito, a passagem é muito cara e ninguém tem segurança. Você percebe que o bairro aqui é um bairro muito com morro. A gente pega o ônibus e tem medo. Só Deus para livrar, porque está muito perigoso esses ônibus aqui. No bairro Califórnia, na região oeste da capital, foi registrado outro acidente com o ônibus. Na avenida, vereador Cícero e Delfonso, conhecida como Avenida Delta, este ônibus bateu na porta de uma loja de peças, danificando parte do imóvel. A frente do veículo também ficou amassada e um dos vidros se quebrou. Gente, só para confirmar, o Goiânia fica na região nordeste de Belo Horizonte, em frente a região leste, por exemplo, do outro lado da Zé Cândido, da Silveira. E o Califórnia, ela perde casa. A região noroeste, ela perde o Padre Eustáquio, aquela coisa toda. Estádio do Galo ali, expressa, lado direito ali, por exemplo, tá? Em cima disso aí, a BH Trans recolheu a autorização de tráfego do ônibus. Segundo a PBH, a manutenção dos coletivos é de responsabilidade das empresas concessionárias. Caso o veículo apresente problemas, o motorista é orientado para, assim que possível, interromper a viagem e voltar à garagem para resolver a situação. Se o problema apresentado afetar a segurança dos passageiros, a viagem deve ser interrompida imediatamente. A BH Trans cabe fiscalizar o cumprimento do regulamento do transporte coletivo. As vistorias nos ônibus são periódicas e eventuais. Já o CETRA BH, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, lamentou o acidente e disse que está apurando as causas.